Olá meus amigos, sejam bem-vindos, muito obrigado a todos aí pela companhia sempre Esse é o nosso papo da madrugada de 21 de novembro de 2019 Criei esse quadro aqui minha gente, que eu faço no final da noite, início de um novo dia Geralmente repercutindo um assunto de esfera estadual, nacional, municipal E nesse dia eu gostaria de repercutir aqui com você A reportagem que eu repliquei, publicada pelo G1 Sobre a saída de Rio Bonito por votação da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a alerje A saída de Rio Bonito, Petrópolis e Cachoeira de Macacu da região metropolitana Isso foi o assunto do dia hoje, muitos whatsapps eu recebi sobre isso Aliás, comecei a receber ontem à noite, muita gente compartilhando isso tudo E no meu Facebook, inclusive, aproveitei a oportunidade para fazer uma provocação ao deputado Anderson Alexandre Nosso deputado estadual, representante da nossa cidade, de Rio Bonito Onde estava o Anderson Alexandre, que não viu uma situação dessa, não brigou por isso Não vi nenhum tipo de manifestação do deputado em relação a isso, antes das provocações Minhas e de outras pessoas da nossa cidade também E hoje eu recebi inúmeros retalhos com o que seria uma postagem, uma justificativa do Anderson Alexandre Sobre esse assunto E aí eu gostaria de citar para os amigos que estão nos acompanhando E repercutir essa nota Eu procurei no Facebook, procurei no Instagram do deputado Não encontrei O retalho que eu tenho aqui foi É uma postagem nos comentários da minha postagem, na minha página Sobre esse assunto E um rapaz chamado Anderson Assis fez essa publicação Me parece uma postagem em grupo, sei lá onde que é Mas assinada pelo Anderson Alexandre, pelo menos é o que parece E diz assim Amigos, não se deixem enganar por notícias falsas Sobre o que foi votado ontem, ou seja, na terça-feira, dia 19 Na Alerje Os deputados aprovaram proposta para confirmar o que já determina a lei 2664 de 1996 O município de Rio Bonito faz parte da região das baixadas litorâneas Que nós sempre soubemos Ou seja, Rio Bonito não terá nenhuma perda no recebimento de 25% de CMS Porque para esse recebimento a cidade sempre figurou como região das baixadas litorâneas Além disso, não foi alterada a questão dos transportes Rio Bonito continua integrada ao bilhete único E na saúde, seguirá recebendo recursos e equipamentos por integrar a regionalização da Metropolitana 2 Sigo trabalhando junto ao governo do estado Por melhorias na saúde, infraestrutura e outras áreas importantes Tenham certeza que vem muito mais coisas boas para Rio Bonito Contem comigo, deputado Anderson Alexandre Bom, beleza, está aqui o registro do deputado Quero aproveitar, inclusive, para esclarecer Alguns amigos que me perguntaram por que eu não marquei o Marcos Abraão na minha postagem É porque o Marcos Abraão não está exercendo o mandato de deputado Marcos Abraão hoje é deputado eleito Mas ele não assumiu porque depois foi preso, não tomou posse Aquela coisa, toda uma história que não precisa a gente ingressar nessa seara Porque a gente já sabe o que aconteceu O Anderson Alexandre também esteve preso Mas conseguiu sua liberdade antes E juridicamente se movimentou e conseguiu assumir o seu mandato E essa história de prisão não nos interessa Ambos estão liberados Aqui o assunto é Rio Bonito que perdeu esse status de região metropolitana Que representa alguns benefícios para a gente Realmente Rio Bonito sempre foi Mesmo quando era na Baixada de Litorâneas Beneficiário do ICMS Que não recebe porque a Prefeitura não cumpre Algumas obrigações que deveria cumprir Para receber esse ICMS Como questões voltadas à coleta de lixo Algumas coisas nesse sentido, nessa direção Com relação aos equipamentos de saúde Realmente a saúde Rio Bonito está dentro da Metropolitana 2 A Metropolitana 2 compreende Niterói, Maricai, Itaboraí, Cachoeira de Macacu Rio Bonito, Rio Bonito, Tanguá, Silva Jardim e só São sete municípios que compõem a Metropolitana 2 Esse é um recorte específico para a saúde Não é o mesmo recorte da região metropolitana do Rio de Janeiro Que se estende do Rio Grande Rio até Tanguá Os amigos lembram disso Sobretudo porque a galera que contrata serviços da Sky Muita gente tinha que dar endereço de amigos de Tanguá Para conseguir o sinal globo lá na Sky Rapaziada, vai lembrar disso Por conta de Rio Bonito não estar inserido na região metropolitana Essa região metropolitana não é a mesma Metropolitana 2 Que recorta a saúde É um outro olhar É um outro recorte que é dado pelo governo do estado Para outros fins Convém esclarecer isso aqui ao deputado Eu conheço as duas Só para a gente orientar as pessoas E aí eu quero aqui aproveitar a oportunidade Que o deputado falou aqui Que segue trabalhando junto ao governo do estado Por melhorias na saúde, na infraestrutura E a disposição de Rio Bonito E finalizar esse nosso vídeo Tratando de alguns assuntos Que preciso da atenção do nosso deputado Que tem feito, posado aí algumas fotos Com o prefeito José Luiz Mandiocão Mas parece que o Mandiocão não tratou desses assuntos com ele Nem os seus cabos eleitorais Tem levado para ele os aspectos que eu vou abordar aqui Primeiro, algo fácil de resolver para o governo do estado É a questão da RJ55 Que é a estrada que liga a Boa Esperança à Nova Cidade Nova Cidade é a Boa Esperança Que no dia 29 de fevereiro de 2016 Sofreu com aquela cabeça d'água que atingiu o segundo distrito E a força da água levou o pontilhão E a estrada, a RJ55 está inutilizada As pessoas que vão de Boa Esperança para a Nova Cidade Nova Cidade para a Boa Esperança Tem que passar por um desvio Algo completamente complicado E que nas chuvas de verão Quando a água ali do rio sobe As pessoas ficam sem ter onde passar E o estado até agora não deu conta de resolver isso Mandiocão esteve lá fazendo foto O Lorival Gomes, deputado federal Publicou em suas mídias que Vai mandar um dinheiro para recuperar aquilo ali Mas aquilo é atribuição do governo do estado E o nosso deputado estadual Morador da nossa cidade, o Anderson Alexandre Diga-se de passagem Está aí uma tarefa excelente para ele cumprir Outra coisa ainda no segundo distrito É a água da CEDAI Uma promessa de... Eu tenho 13 anos de jornalismo E nesse tempo eu vi prefeitura e governo do estado Prefeitura e CEDAI Assinar pelo menos 5 convênios de intenções Sempre perto das eleições municipais Sempre perto das eleições estaduais Mas a água que é bom para a galera do segundo distrito Nada Então está aí uma missão bacana Para nosso deputado estadual Inclusive algo que o Marcos Abraão Na sua época de atividade não deu conta A gente espera que talvez o Anderson Alexandre Dê conta dessa aí Outro tema que eu gostaria de discutir E colocar Fácil também de resolver É a escola... O colégio estadual Doutor Roberto Pereira dos Santos No Buqueirão Fechado há um ano Trazendo prejuízos àqueles estudantes A rapaziada está estudando de maneira emprestada No Colégio Matoso Que é estadual também na Praça Cruzeiro Mas os alunos têm que se deslocar do Buqueirão Para a Praça Cruzeiro Depois de ter uma escola Bem centralizada Uma boa escola Por conta de uma rachadura no teto Uma rachadura na parede Que apareceu lá um engenheiro Condedor e tal Minha gente, beleza O engenheiro apareceu por lá Viu problemas Viu uma rachadura Não tem que interditar a escola Suspende aliás Aulas inicia-se uma reforma Uma obra E entrega o equipamento A população Então Deputado Está aí Uma missão Que me parece Algo fácil de resolver Simples Que é Uma obra de estrutura Simples E por último Eu gostaria de destacar Aqui o bilhete único Quem mora em Rio Bonito Trabalha no Rio de Janeiro Sabe que Apesar de Rio Bonito Estar na região metropolitana Desde 2013 Não conseguiu ainda Usufruir desse benefício Quem mora em Rio Bonito Trabalha no Rio de Janeiro Não consegue se inserir Nessa questão do bilhete único Rio Ita não conhece isso O lobby da Rio Ita A gente sabe Que o lobby rodoviário É grande na lege Junto ao governo do estado E está aí Uma missão excelente Para o nosso deputado estadual Comprar um abrigo E atender Uma parcela importante Da sociedade Rio Bonitense Que ainda não conseguiu Alcançar esse benefício Rio Bonito figura Na região metropolitana Desde dezembro de 2013 Estamos em 2019 Novembro de 2019 E o bilhete único Não deu as caras Por aqui ainda Então o deputado Está aí Uma missão bacana Então eu deixo aqui Esses desafios Agradecendo você Que está sempre Nos prestigiando Cumprimentando o deputado Pelas ações E deixando aqui Essas sugestões Na hora que eu nem falei Nas pavimentações Os asfaltos Que foram levados Pela chuva Obra também Do governo do estado Não completadas Aqui na nossa cidade É verdade